Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Muito bem, é hora de irmos para a Capital Federal conversar com o nosso especialista em política e economia, o Gustavo do Vale, que traz o seu comentário de hoje. Olá, amigos. O brasileiro, como sempre, nas piores intempéries que o país vive, não deixa a brincadeira de lado. Hoje, já me cumprimentaram. Espero que você esteja respirando um ar puro. Bom, ar puro no Brasil de hoje vai ser muito difícil. Aqui em Brasília, por exemplo, já tem quase cinco meses sem chuva, uma seca violenta. Como a rigor está em todo o país, queimada para tudo quanto é lado, e o brasileiro continua fazendo das intempéries da vida uma brincadeira. Isso não é ruim, não. Ontem o noticiário todo foi em relação à pesquisa do IPEC, que revelou que a aprovação do governo do presidente Lula se situou em 35% para ótimo e bom e de 34% para péssimo e ruim. Isso nada mais é do que a divisão que existe entre direita e esquerda no Brasil. Não é diferente disso. A rigor, na minha opinião, essa avaliação nem é muito consistente, porque, na medida que os que são contra o presidente Lula ou o Partido dos Trabalhadores, voltam no ruim e péssimo, e quem é a favor vota no ótimo e bom. Não tem grande novidade nessa pesquisa, é um empate técnico, e vamos ver daqui para frente o que é que as pesquisas vão dizer a respeito do comportamento do governo do presidente Lula. Já em relação à atividade, o IBGE divulgou, na quarta-feira, o resultado do setor de serviços, que foi de 1,2% em julho. Lembrando, todas as pesquisas de mercado previam uma estabilidade nesse indicador. Isso vai fazer com que o IBCBR, que é a medida do PIB calculado pelo Banco Central, que vai ser conhecido daqui a pouco, deve recuar 0,8% ao mês. Isso também era a previsão, eu acredito que isso, desse recuo, deve ser bem menor. De qualquer maneira, todos esses números não devem mudar a perspectiva da alta do PIB brasileiro, próximo a 3% no ano de 2024. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima.